Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Sou a Tia Rosângela, professora de Matemática do Instituto Educacional São José, quinto ano do Ensino Fundamental. Lembrando que nossas aulas são unificadas, tanto para os nossos alunos de turno da manhã, quanto da tarde. Certo, meus amores? Então, se organizem, peguem seu material, sentem aí bem pertinho da tia para a gente iniciar a nossa aula. Pegaram o material, sentaram direitinho? Pois vamos lá! Hoje a gente vai fazer a correção das atividades do conteúdo anterior. Lembram que na aula anterior nós falamos sobre sequências numéricas. Isso mesmo! Falamos de sequência. Lembra o que é uma sequência? Sequência, gente, é um conjunto de números escritos em uma determinada ordem. Certo que para a gente encontrar os termos dessa sequência, nós temos que efetuar operações, sejam de adições, de subtrações, de multiplicações e até de divisões. Ok? Pois bem! Pois já que já está sentado aí, na frente da tia, pertinho, vamos abrir o livro, Farias Brito, na página 137. Abriram na página 137? Ó, nós vamos corrigir primeiro da 137 à página 143. Ok, meus amores? É importante que você acompanhe direitinho a correção para ver onde foi que você ficou em dúvida e onde errou. Tá bom? Pois bem! Pois vamos começar! Na primeira situação nós temos Complete a sequência numérica de acordo com a regra indicada. Já foi dita a regra. Ou seja, a razão da sequência já está apresentada aí em cada item. Por exemplo, na letra A, eu quero que sempre adicione 5 ao outro termo. Observe só, eu tenho uma sequência. 1, 6, 11, 16, 21. Eu já tenho alguns termos. Como é para eu adicionar 5 ao termo seguinte, fica muito fácil, né? 21 mais 5, 26. 26 mais 5, 31. E você vai adicionando 5 até completar essa sequência. Essa é muito fácil, né? Na letra B, nós já temos uma outra operação para completar a sequência. Nós temos uma subtração. Isso mesmo! Nós vamos sempre subtrair 2 do número anterior. 100 menos 98, 100 menos 98, 2. Então, eu vou sempre subtraindo 2. 98 menos 2, 96. 96 menos 2, 94. Aí eu cheguei aqui no 92. 92 menos 2, 90. 90 menos 2, 88. 88 menos 2, 86. E eu sempre vou tirando a mesma quantidade. Aqui na letra C, eu vou novamente somar. Isso mesmo! Eu vou adicionar 11 ao termo seguinte. Então, eu tenho aqui, ó. 66 com mais 11, 77. Com mais 11, 88. 88 mais 11, 99. Então, eu vou completando a sequência seguinte. Na letra D, vou fazer novamente uma subtração. Vou subtrair 10 unidades. Então, eu tenho 1130, 1120, 1110. Menos 10, 1100. Menos 10, 1090. Menos 10, 1080. E por aí vai. Observe, meus amores. Uma dica bem importante que vocês não podem esquecer é que, gente, sempre independente da operação que você vai realizar, que você vai fazer para encontrar a razão da sequência, ela sempre deve ser a mesma, ok? Independente do termo. Se você começou tirando 2, você vai tirar 2 até o final. Se você começou adicionando 5, você vai adicionar 5 até o final, ok? A razão deve ser igual. Do primeiro para o segundo, do segundo para o terceiro e assim sucessivamente. Certo, meus amores? Corrigiram direitinho? Pois bem. Então, agora vamos para a questão 1, atividade. Ainda na página 137. Juliano escreveu uma sequência numérica que começava no número 20. Para obter o próximo número, ele adicionou 10, subtraiu 4. Seguindo essa regra, Juliano obteve a sequência de números abaixo. Vejam só. Se ele adicionou 10 e subtraiu 4, não é a mesma coisa dele ter adicionado 6? Isso, porque 10 menos 4, 6. Então, ele adicionou 6 à sequência. Então, nós temos aí 20, temos 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56. Então, ele foi adicionando 6 unidades. Clarice escreveu a sequência numérica abaixo que também começa no número 20. Para obter o próximo número, ela adicionou 6. Então, 20 mais 6, 26, mais 6, 32. E por aí vai, ela foi adicionando sempre a mesma razão. Então, temos aqui, letra A. Por quê? Apesar de terem seguido regras diferentes, Juliano e Clarice obtiveram as mesmas sequências. Ou seja, obtiveram sequências iguais. Justamente por isso que eu já havia falado. Porque acrescentar 10 e subtrair 4 é a mesma coisa de retirar 6. De subtrair 6. Por isso que a sequência dos dois está correta e são iguais, né? Na letra B. Agora é a sua vez. Crie duas regras diferentes que formam sequências numéricas iguais. Essa questão é pessoal. Você iria criar a regrinha que você quiser. Só tem um detalhe. Não esquecer que a razão deve ser igual entre o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto termos. E assim sucessivamente. Aqui eu criei duas sequências pequenas e bem fáceis. A primeira sequência, 1, 3, 5 e 7, que é uma sugestão de resposta. É uma sequência de números ímpares. Números naturais ímpares. E a nossa segunda sequência, 2, 4, 6 e 8, é uma sequência de números pares. Observe que a razão é sempre a mesma. 3, menos 1, 2, 5, menos 3, 2, 7, menos 5, 2. Aqui também, por coincidência, eu coloquei razão 2. 4, menos 2, 2, 6, menos 4, 2. Então, as sequências têm que ter razões iguais. Você pode ter criado também uma outra sequência aí. Não tem problema. Estou entendendo, meus amores? Vamos lá, então. Passar para a questão seguinte, página 138. Na página 138, temos a segunda questão. Ela diz o seguinte. Considere que os três números abaixo representam os três primeiros termos de uma sequência numérica. Vejam só. Se representam os três primeiros termos de uma sequência numérica, aí nós vamos trabalhar com duas operações. Vamos trabalhar com a operação de multiplicação e também com a adição. Vejam só. Aqui tem 1, 1 vezes 3, 3. 3 mais 3, 6. 6 vezes 3, 18. 18 mais 3, 21. Vezes 3, 63. Tia Rosângela, mas não é só uma operação? Não, meus amores. Podemos utilizar duas operações. Não tem problema. Essa sequência, observe que a razão é sempre 3, mas ele usou operações diferentes. Mas um detalhe, meus amores. A razão aqui é sempre 3. Isso é muito importante ser lembrado, tá bom? Aí ele diz o seguinte. Criei uma regra de formação para essa sequência numérica e escreva os próximos três termos da sequência numérica. Vejam só. Aqui, se eu já sei que minha razão é 3 e que eu vou multiplicar, depois somar. Multiplicar, depois somar. O próximo número vai ser formado pelo triplo do anterior. Isso mesmo. E o seguinte, pela adição de três unidades ao número anterior. Então, eu vou multiplicar, que é o triplo, e depois eu vou somar. Então, essa seria uma regra. Multiplica, depois soma. Tá certo? Vamos agora para a questão 3, meus amores, ainda da página 138. Taís e Eduardo foram andar de kart. O kart de Taís completava uma volta na pista em dois minutos. E o de Eduardo completava uma volta de três minutos. Esses kart partiram do início da pista juntos e mantiveram sempre os mesmos tempos em cada volta. Vejam só. Aqui nós temos. A. Complete os quadros com os instantes em que os kart de Taís e Eduardo passaram pelo início da pista. Vejam só. Tá aqui. Taís e Eduardo saíram juntos. Observe que a sequência de Taís, ela foi construindo a sequência de dois em dois. Zero, dois, quatro, seis, oito, dez e fui. E o Eduardo construiu a sequência dele de três em três. Zero, três, seis, nove, doze, quinze, dezoito. Depois a gente vai ver que essa sequência se remete aos múltiplos de dois e de três. Que é mais à frente que a gente vai estudar. Mas o que eu quero que vocês observem aí? Em algum momento eles vão passar juntos na pista. Qual é o momento? É só você observar a sequência. De zero até o final, quais são os números que se repetem? Quer dizer que tanto é múltiplo de dois quanto de três. E depois eu vou explicar essa parte para vocês mais delicadamente. Mas aqui, observando aqui, nós podemos ver que aqui o número seis é o primeiro número que se repete. Então, com seis minutos, eles vão passar juntos, né? Depois de quantos minutos após a partida, os cartas de Taís e Eduardo passaram juntos pela primeira vez no início da pista? Justamente aqui, com seis minutos após a saída. Ok, meus amores? E na letra C, eles passarão juntos novamente no início da pista aos 24 minutos? Explique como você pensou. Sim, se a gente for acrescentando ali mais três, mais dois, mais três, mais dois, nós vamos chegar ao número 24, certo? Que seria o próximo momento em que eles iriam passar juntos na pista, certo? São duas sequências de razões diferentes, mas uma acompanha a outra na questão dos números que se repetem. Tá bom, meus amores? Vamos, então, agora passar para a página 139. Muita correção, né? Mas vamos lá, vai dar certo. Na questão 4 da página 139, ela diz o seguinte, a professora Kátia pediu aos alunos que escrevessem uma sequência numérica de acordo com as dicas abaixo. Olha só as dicas. O primeiro número da sequência numérica é 568. Segunda dica, Na sequência numérica, há sete números. Olha só, sete termos. Terceira dica, adicionamos 12 ao primeiro número para obter o segundo número. Então, eu já sei que a razão será 12, certo? Essa regra é repetida para encontrar os demais números dessa sequência. E aí, vamos analisar. Analisando as sequências numéricas que Joana e Sofia criaram, seguindo as dicas que a professora Kátia determinou, identifique a sequência correta. Olha o detalhe. Vejam só. Aqui eu tenho a sequência de Joana. Joana fez 568, 578. Observe que a razão aqui entre o primeiro e o segundo termo é 10 unidades. 578 menos 568 é igual a 10. Mas o meu primeiro termo é 580. Opa! Se eu subtrair 580 menos 578, não vai dar 10. Vai dar 2, né? Essa razão é igual? Se a primeira razão é 10, a segunda é 2. Está correto? E aí? Agora vamos analisar a sequência de Sofia. Sofia, a sequência dela é 568, 580, 592, 604, 616, 628. Observe que uma das duas fez uma sequência errada. E aí? Quem fez a sequência correta? Foi Joana ou foi Sofia? Na sequência de Joana, eu já detectei o erro. Então, no pontinho aí, a sequência correta é a de Sofia. Pois na sequência de Joana, 578 menos 568 é igual a 10, que é a primeira razão. E 580 menos 578 é igual a 2. Então eu tenho duas razões. Em uma sequência, tem que ter sempre a mesma razão. Então, entenderam? Pois bem, vamos então agora para a questão 5. Uma abelha pousou nas flores de alguns vasos. Vejam só, eu tenho uma sequência de números naturais de 1 a 13. Imagine que esta abelha continuará pousando em um vaso a cada 3 vasos que ela percorri. Então, eu vou construir agora os... Eu vou ver onde é que a abelhinha vai pousar. Se ela vai pousar de 3 em 3. Observando aqui, ela estava aqui no 0, aí voou para o 3. Do 3, ela foi para o 6. Do 6 para o 9 e do 9 para o 12. Então, ela foi pousando de 3 em 3. E aí, na letra A diz o seguinte. Sabendo que os vasos são numerados com uma sequência crescente, do menor para o maior, qual será o número do próximo vaso em que ela pousará, após ter pousado no vaso 12? Se ela está em uma sequência e eu já sei que a minha razão é 3, basta eu somar, meus amores. 12 com mais 3, ela vai pousar no potinho de número 15. Isso mesmo. Porque 12 mais 3 é igual a 15. Letra B. Em qual destes 3 vasos a abelha pousará? Do número de 36, 37 ou 38? Lógico que do número 36. Pois ela está pulando as casinhas de 3 em 3. Letra C. Outra abelha percorre estes mesmos vasos. Ela pousa em um vaso a cada 4 que ela percorre. Agora, a sequência não é mais de 3 em 3, de 4 em 4 agora. O primeiro vaso em que ela pousou foi o de número 0. Qual será o número do décimo vaso em que ela pousará? Então, continuando a sequência, ela vai pousar. De 4 em 4, que agora a nossa sequência é de 4 em 4. Vamos ver. Ela estava no 8 com mais 4, 12. 12 com mais 4, 16. E foi pulando, pulando, chegou no 32. 32 com mais 4, 36. Então, o próximo vaso que a abelhinha vai pousar é o de número 36. Sequência interessante, né? Pois bem. Agora, temos aí o jogo abelhudo, que eu espero que vocês tenham praticado com o papai, com a mamãe, com a vovó aí em casa e se divertiram. E espero que tenham se divertido, tá bom? Vamos passar, então, para a página 142. Na página 142, nós temos cálculos simples, que você pode escolher a forma de fazer. Ou por aproximação, ou pelo algoritmo usual, e até fazer cálculo mental. Eu trouxe aqui, como a primeira questão, ela remete 4 multiplicações e 4 divisões. Eu trouxe uma de cada, para você ter uma ideia e as outras você pode fazer igual, certo? Ou pode escolher uma outra forma que eu já citei aqui. Na letra A, nós temos 84 vezes 12. Observe que nós temos dois números aqui embaixo, que vão ser multiplicados pelos números de cima. Eu sempre, meus amores, na multiplicação, começo multiplicando pela unidade. Isso mesmo. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 8, 16. Agora, eu vou colocar um 0 aqui embaixo, para indicar que eu não estou mais multiplicando a unidade, e sim a dezena. 1 vezes 4, 4, que já vem para embaixo da dezena. E 1 vezes 8, 8. Agora, que eu já tenho os dois fatores, que se transformaram em parcelas, eu vou somar. 8 mais 0, 8. 6 mais 4, 10. Eu não posso colocar o 10. Lembrem-se, eu coloco o 0 e elevo a dezena. Isso mesmo. 1 que veio daqui, com mais 1, 2. 2 mais 8, 10. Então, na letra A, temos como resultado, 1.008. Ok, na letra E, então, é só uma coisinha. Na letra B, C e D, você vai fazer a mesma coisa. Utilizar o mesmo artifício que a Tia Rosângela fez aqui. Tá bom? Confira, faça com calma, faça direitinho. Na letra E, nós já temos uma divisão. Isso mesmo. Para fazer a divisão, você pode escolher, novamente, fazer por aproximação. E também, se você tiver dúvida, faça a sua tabuada lá do ladinho. Para você ter certeza que o resultado está certinho. Então, ali, dividindo 4.378 por 31, temos como resultado 141 e sobra resto 1. Foi feita a divisão nas letras E, F, G e H, certo? Então, você pode fazer a divisão. Aqui, eu utilizei o método longo, onde você vai, divide, multiplica e subtrai. Para você ter certeza que vai dar tudo certinho. Certo, meus amores? Vamos praticar. Na questão 2 ainda, página 142. Analise as igualdades abaixo e identifique, marcando com um X, quais são as verdadeiras. Tia Roçanju, e essas igualdades, o que são? Igualdade, meus amores, é quando você tem dois resultados iguais. Pois bem, agora vamos para a questão 2. Analise as igualdades abaixo e identifique, marcando um X, quais são verdadeiras. A primeira não é verdadeira, porque 40 vezes 35 é diferente de 30 vezes 45. Já a segunda, 7 vezes 8 vezes 9 é igual a 56 vezes 9. Então, você vai marcar essa aí. Na seguinte, 10 vezes 80 vezes 5 é igual a 10 vezes 400. Também está ok, pode marcar. E na próxima, 190 vezes 1 é igual a 1 vezes 190. Certo, então você vai marcar as três últimas alternativas. Na questão 3, era para você construir um texto, completar um texto, tornando o problema que possa ser resolvido por meio de uma multiplicação. Então, é uma questão pessoal que você pode criar da forma que você quiser. Utilizando os números que você achar interessante, só não pode esquecer que temos que utilizar a multiplicação. Tá bom? Vamos então agora para a questão 4, páginas 143. Na questão 4, nós temos aí dois prédios. Vejam. Qual multiplicação representa a quantidade de janelas que você vê nesse prédio? Vejam só. Eu tenho dois prédios. Cada andar do prédio tem quatro janelas, certo? E eu tenho seis andares. Então, vejam só. Tudo eu posso indicar observando o desenho, observando a imagem. Aqui eu tenho dois prédios. Dois. Aí, aqui eu tenho vezes. Gente, aqui seria vezes. Aí, abre parênteses. Sei que a quantidade de andares vezes quatro. Então, duas vezes seis vezes quatro. Que seria a nossa multiplicação cabível aí nessa questão. Letra B, ok? Vamos então para a questão 5. Em uma fábrica de tijolos, uma única máquina produz 352 tijolos por hora. Em seis horas, quantos tijolos serão produzidos por quatro máquinas iguais a essa? Vejam só. Primeiro, eu vou fazer uma multiplicação. Certo? Quatro vezes seis, vezes 352. Que é a mesma coisa que quatro vezes seis, 24, vezes 352. Então, eu vou multiplicar. Vinte e quatro vezes 352. Que vai dar igual a oito mil quatrocentos e quarenta e oito. Essa é a quantidade de tijolos. Certo? Agora, questão C. Observe como a Elisa fez a divisão de cento e vinte e seis por oito. Vejam só. Primeiro, dividi o cento e vinte e seis por oito e obtive o quociente 15. E resto zero. Uma divisão não exata. Está aqui. Utilizou o algoritmo usual. Cento e vinte e seis dividido por oito, 15. Que resta seis. E depois, para saber se a divisão está correta, ela fez o quê? A operação inversa. Quem é a operação inversa da divisão? Isso mesmo. A multiplicação. Certo? Então, vejam só. Nós temos ali. Vinte e um vezes setenta e três. E depois, peguei e vou somar. Mil quinhentos e trinta e três mais quinze igual a mil quinhentos e quarenta e oito. Então, eu vou somar, eu vou multiplicar quociente vezes o divisor mais o resto. Aí, eu obtenho o mesmo dividendo. Quociente vezes o divisor mais o resto é igual ao dividendo. Certo? Agora, nós vamos... Nessa aula, a gente aproveitou para fazer a correção das questões que envolvem sequência numérica e cálculo mental. Ok? Envolvemos adição, subtração, multiplicação e divisão. Ok, meus amores? Corrigiram direitinho? Pois bem, agora eu quero que vocês estudem bastante, tá bom? Pois um grande abraço, foi muito bom estar com vocês.